Que saudade amor Estou sabendo que aí na Espanha tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro meu coração ficou partido Nessa cidade não vou mais sorrir Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid Não quero mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não quero mais me sentir Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid Palmas pro meu parceiro Fernando Que saudade amor Volta logo pro hemisfério sul do mundo Fica sem você Me mostrou o quanto é bom estarmos juntos Sonho tão lindo é ter você Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid Não quero mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não quero mais me sentir Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid Não quero mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Tá doendo aqui na solidão Volta logo pro hemisfério sul do mundo Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid Valeu!